O Web TV Redentor, transmitindo via internet. Depois da Missa de Páscoa celebrada pelo arcebispo Dom Oraniz de ontem festa, houve um almoço preparado pela Pastoral Social para os moradores de rua. Vocês já costumam vir aqui para o café da manhã de sábado e domingo, não é isso? Já os sábados e domingos tem o café que a catedral oferece e depois outras paróquias, outros trabalhos também. Tem assistência, tem também outros almoços, tem também lugar de acompanhamento, como lá a obra social do Padre Oceano, como também outros lugares da Betânia. Mas hoje, hoje está sendo diferente, não é? Hoje é um dia diferente. Hoje não está sendo o café da manhã, mas está sendo o almoço. Está sendo um dia especial, que o pessoal preparou de maneira diferente. Por que que nós quisemos fazer, por que que a Pastoral Social da Catedral quis fazer esse dia diferente? Porque hoje é um dia diferente de todas as formas, porque nós celebramos, nós comemoramos, nós atualizamos, a razão pela qual todas as pessoas, padres, leigos, irmãs, religiosos, religiosas, todos têm essa preocupação de minorar um pouco as dores, as dificuldades de vocês. A razão é que Cristo ressuscitou. Ele morreu, foi sepultado, mas ele está vivo e é a sua presença que nos move a lutar por um mundo melhor, por um mundo novo. Então, hoje é o dia diferente, justamente para que nós comemoremos, né? Essa diferença que é a razão de ser de tudo aquilo que nós fazemos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois, uma segunda coisa, é que nós sabemos que vocês estão a dizer, o almoço, o café, ter assistência, mas nós queremos pedir e trabalhar para que a dignidade cresça cada vez mais para vocês. Tenha onde morar, tenha onde habitar, tenha a sua família, a sua casa, que é essa vida humana que todos desejam. E nós queremos, juntamente com as autoridades, com as pessoas, fazer com que as coisas possam ir melhorando para todos. É claro que não temos fórmulas mágicas, nem como resolver tudo, mas esse gesto também dizia à sociedade, olha, nós somos chamados de comer mãos e nos corresponsabilizados também como irmãos. Tentamos fazer dessa forma, dando alimento, dando assistência, assistência à morte, ajudando as pessoas a caminharem. Mas essas duas coisas eu queria falar para vocês. Sabemos que esse é um passo, mas que deve abrir-se a outros passos mais importantes. E hoje é um dia diferente, porque é Páscoa, Páscoa da Ressurreição. E vamos então saudar o Senhor com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que Deus abençoe a todos os doadores, a todos os voluntários da Pastoral Social, a todos vocês, todas as famílias, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.